Agora sim. Partilhem e ajudem o canal a crescer. Vamos ter mais demoras para o nosso jogo. Vamos já preparar a nossa personagem. Vamos aqui ver quem é o rapaz que vamos levar. E vamos com este. Sim, senhor. Siga. Cabelo. Vamos pôr de olhos azuis. Vamos bronzear o bicho. Ah, dá para escolher a cor. Espetáculo. Ah, sim. Assim manda mais sinais. Armas. Ah, tem voz. Tem voz, mas ainda tenho aqui. Ainda tenho fontes para ouvir as vozes. As vozes. Nome. Vamos pôr, como sempre, o nosso já famoso buga. E temos a nossa personagem criada. Vamos então. Ainda não selecionamos um carácter principal. Vamos tratar disso agora, não é? Assim que o jogo me deixar. Está bem, vá. Game start. Ah, estamos conseguindo. Ah, pinos. Não, não é que há pinos agora. Vamos embora. Later. O que eu quero é jogar. Aí está. Se calhar fazer um vídeo hoje só. Um vídeozinho mais longo. Vamos ver conforme aqui o andamento da coisa. Vamos só esperar que o jogo carregue. Vamos lá. Desculpem lá qualquer ruído ou alguma coisa. Temos um calor. Continuamos com o calor cá para os algarves, então. Aqui temos a missão. Estamos na escola. Somos um estudante que acabou o secundário. E que está ansioso por jogar. Eu não sei o que é que se passa com o jogo, mas tem aqui. Ah, pronto. Para vocês está a aparecer tudo para mim não. Ainda bem. Eu não sei o que é que se passa. Não consigo. Isto é a parte introdutória. Vamos só dar um tempinho para que a parte introdutória vá passando. E depois começar a nossa partida à série. E aí está. Vamos com um mundo bastante diferente e a vida que conhecemos já não será a mesma. Vai ser uma introduçãozinha um bocadinho mais vonga. Mas temos que ter esta introdução do jogo para poder contextualizar o que se vai passar. Sem partir a mesa, de preferência. E já estamos no jogo. Não temos ninguém para nos responder. E agora apareceu um mistério. Sim, vá, vamos. Vamos embora. Cidade em ruínas. Vamos seguir o puto estranho. Então vamos lá ver o que é que o puto estranho tem para nos dizer. Um, uma criança misteriosa, mas que poderá ser familiar. E vamos até onde agora? Olha, um táxi todo lixado. Vamos até ao fim da rua. E já cá estamos. E já cá estamos. Temos que subir, não é? Desculpem lá. Ora. Agora vamos andar aos saltinhos. Salta mais um. Já temos de ir lá para baixo. Olé. E chegamos a um sítio. Onde? Temos aqui muitas forças. Ah. Toca matar esta gente toda. Vai, siga. Tá bom. Já chega de tiros. E agora vamos nos divertir com o jogo. Já com o puto mistério. Lá, dispara. Toca matar esta gente toda. Vai, siga. Olha, a Miriam. A Miriam diz para a gente ir ter com ela aqui. A criança que veio do vácuo, pá. Pronto, temos que ir na Carripana até, não sei onde. Opa. Siga, mais mal que na atrás da gente. Opa. Olha, vejam lá. Não me matem, hein? Vá lá. Bumba. Vá, vés, vés. Vá com o escalhado na cabeça. Mas, mesmo assim, consegue-se safar. BOOM. Somos dois, mas apenas parecemos um. E agora vamos provar que somos... Um espírito benéfico. Vai parecer um espírito benéfico. Está a passar tão rápido que não dá para ler. Vamos lá ver o lobo outra vez. BOOM. Está a me dar um cabo da cravata. Opa. Está uma esbarraga de cabeça desta. Chegámos ao destino, aparentemente. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos ver até o fundo do corredor. Está a me dar um cabo da cravata. Vamos ver até o fundo do corredor. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Vamos ver o que é que vai acontecer agora. Está a Miriam. A Miriam é médica. Boa médica, sim senhor Ops Vamos lá falar com a Miriam O que é que ela diz Temos que ir Olha, já estamos acordados Deve ser fixe ser tão jovem Eu sou a Miriam A gente já se conheceu antes Ora, estás a ver? Este é cá dos meus Ser recebido por uma rapariga tão bonita Assim que se abre os olhos Nunca se sabe, não é tão bom Bom, pelo menos os teus olhos funcionam Testo dos olhos passado Quero ir para um Não há tempo livre para irem Num encontro O gajo quer ir já para um encontro Andou a investigá-lo Também é esperto Andou a investigá-lo Pronto, agora temos que ir atrás dela Para ver se a gente consegue andar Vamos embora Está, atrás dela Pronto, agora a Miriam vai introduzir-nos Vai mostrar-nos aqui a cena Vamos atrás dela E Vamos para um teste Teste de autoconfiança Então vou perguntar se a gente vê aquele homenzinho E vamos falar com o homenzinho Para saber que teste é que ele tem para nós Vamos falar com o Benjamim Gastei essa em memória De qualquer coisa Olha, beijou Mas nada assim aqui Mas nada Onde é que está o Benjamim? Oh, Benjamim Ah, deve ser aquele indivitado Então vamos lá agora falar com o Benjamim Yo Olha, pois tu És desgraçado Vá És tu que nos vais pôr à prova Não podemos passar isso já à frente Vai, isso demorou um bocado Eu já estou a imaginar que ias dizer isso Nós mal me conhecemos E tu já estás a apontar-me o dedo Não há nada assim Este é o supernatural Que foi salvado da última vez Supernatural não deve ser o Erwin Vou abrir uma exceção E vou te desculpar nessa ocasião Porque ainda estás um bocado Combalido da tua forte jornada Que se pode ver através dos teus jovens olhos E dos teus jovens anos Assim que é Na sua jovem idade Eu penso que não fiz nada Para ser desculpado Mas ok Mas ok, outro caso especial Se tu ouvires com atenção Talvez nós possamos sair mais logo Ok Olá Ok, ok Vou tomar notas Começa Isso provavelmente um erro Bom, pelo menos agora Agora sabes como computar Vou-me introduzir primeiro O meu nome é Benjamin E eu estou encarregue da Starry Forest Da estação Aqui na Steel Graves Nas cavernas Nas caves de metal De ferro A Miriam já deve ter dito alguma coisa Sobre a Liga Da Starry Forest Como eu penso Mas vou-te dizer novamente A Forest League Uma das primeiras tarefas da Forest League Da Steel Forest League Da Steel Forest League Portanto da Liga É manter os super naturais Como tu Sob controle Normalmente nós fazemos Algumas Rotinas Básicos Detalhos básicos Mas Caso um caso especial Nunca encontramos alguém como tu Portanto Tu vais ser objeto De alguns testes primeiro Ok Então sou alguém Ou alguma coisa de especial Então Normalmente Os super naturais Não usam armas Eles são poderosos O suficiente Por utilizar Os seus As suas habilidades Mas aqui estás tu Trazendo armas Tu estás Tu és forte o suficiente Para dominar Outros super naturais Uma arma Aqui Essa arma Que Ai Essa arma que apareceu Repentinamente É qualquer coisa De extraordinário Qualquer coisa Como um símbolo De um guerreiro Lembras-te Do lobo Que de repente Apareceu E saltou para cima de ti Ah Isso não era apenas Um monstro Um monstro De teste É uma rara Vagamente me lembro disso Ah Esse lobo A pena Esse lobo Agora Foi uma das Das aventuras Dos Soul Junks A sua força A sua força A sua força Tornou imperioso A qualquer coisa Que nós De fato Tentamos Mas tu Consiste Uma tal Com um Simples a superar Só por ti Ah é sim Isso é especial Então Tu não tens Ideia do poder Que tens Do poder que tens E do quão forte Tu és Então vamos lá Gostaria de testar E espero que tu Cooperes Vamos agora Averiguar Já que pões-lhe Dessa maneira Tu deixaste-me curioso Ok Vamos fazer o teste E como Uma questão De protocolo Não faças Nada estúpido Enquanto eu estou aqui Se não Vais levar E vais-te encontrar Rodeado De balas Antigo Super natural Ah Eu não Fico Assustado Por essas ameaças Tu não Pareces De ter Uma grande Noção De perigo Ou pequenino É melhor Que te comportes De uma maneira Ou de outra Portanto Dito assim De uma forma Mais A zona de teste É já ali Assim que tu entrares Vais ter o teu próprio Operador Para te assistir Apenas Segue as instruções E ficarás Correrá tudo bem E por favor Atire O teu melhor Faz o teu melhor Desparo Boa sorte Então Vamos ver Toma isto Sério É uma luta Real Ai 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 Tá bem Tá bem Já sei Vemos em breve Por que é que tu és assim Tão duro Tão inflexível Não pode ser um pouco mais Doce Mais correto Ele acabou de abrir os olhos Muita coisa se passou E irá assustá-lo Mas irá ser pior Sem ajuda Ok Oh Oh Major Tens alguma coisa Para dizer Ei Ainda não Fomos para a zona de teste Vá Vá-te embora Sai daqui Sim 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 vai Vá para dentro Rápido Eu vou ter que ter uma palavra Muito séria Com este velhote Aqui Ah Não vai mal Não se preocupem E Vamos para a zona de testes E cá estamos nós Olá Olá Eu sou a Chloe E sou um operador Da Starry Forest Da Liga Starry Forest Eu estou em treino Mas espero que esteja tudo bem Oh Olá Senhora Senhora engraçada Senhora fofinha O teste foi ativado Primeiro ativa A unidade de controle Que está à tua frente Ops Sorry Tecla errada Então Como é que a gente está ativa Pá-ra-pá Está bloqueada E como é que a gente está ativa Ah Porta aberta Vamos embora E qual é A próxima zona E o que é que temos que destruir Vai aqui Destruir as caixas de treino Sim senhor E é que é a disparar Bumba 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 Sweet E agora É para que lado É para que lado É para aqui Oito Não vejo nada É para aqui É para aqui O que é que tu estás É para o lado É errado Jovem Pronto E agora Agora Temos de Saltar e atacar Ah boa Olha Estou a saltar E estou a atacar Assim Ah Muito bem E agora Vamos para a próxima zona Temos que combater Contra aqui Os rapazes Vá Adeus Vá Venham 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 Vão todos Com os porcos Vá 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 Estes dados estão fora Dos gráficos Uma Evasion Sim senhor Ops Ah Left shift Então Left shift Oh Bye 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 Agora É para lá Vá Seus porcos É só Barreiros Quantos faltam Dois Olá Imba O que é que tu queres jovem O que é que vocês querem Pá Próxima zona E a próxima zona É aqui Exatamente Campo magnético E o que é que temos que fazer agora no campo magnético Ah Temos que utilizar Os nossos habilidades Não temos habilidade nenhuma Olá Temos aqui uma habilidade Uma Sai Mania do jogo fazer zoom Podes parar Duas E cá vamos nós Novos Sim Fixo Já temos mais alguma coisa E pá Estou a ser atacado E ninguém me diz nada Pronto Morreram todos Fogo rápido Manada Morreram 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 Ai, ainda não? Ainda não, acabou ainda a cena do treino ainda, na área de treino então, estamos aqui a disparar, enter, activate the skill, sim, esta bem pois, este não dá para fazer nada, este não dá para fazer nada, só dá para utilizar este, zumbas. Então, zumba. Vamos, ah ok, estamos quase lá, oh tu Zezinho. Já podemos passar, como é que é? Já, então vamos embora. O que é que temos de fazer agora? Acho que viemos para o sítio errado. Viemos para o sítio errado. Vá lá, está tudo ao mesmo tempo. Destruir tudo que é treino, vá. Teste completado, vamos calcular os resultados, meu Deus, é que está qualquer coisa de errado ou... Não temos muito mais tempo, temos que ir para um novo teste. E agora, como é que a gente vai, para onde é que a gente vai? É para ali. Temos um teste final, temos que escutar contra o patrão. Aulation! Vamos lá. Oink. 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 Como é que tu está,رفãoen? followed. oink. coordinate. Treino massa. Ganhamos uma recompensa Já vamos ver Zumba Será que podes parar de fazer zoom? Já o destruímos Boa Então podes dizer a minha pontuação Nem que ao Benjamim Pois pois Todos os dados foram confirmados E olha já foste Eu sou perfeito Vamos A pontuação E temos aqui as nossas Recompensas E meus amigos Vamos ficar por aqui Ou melhor Vamos falar com o Benjamim É para onde? Para a gente ir falar com o Benjamim Ah é para ali Vamos só falar com o Benjamim A ver o que é que o Benjamim nos tem para dizer Vai O Benjamim Teremos que refazer este teste desde a raiz Que é que o Tavas à espera Já passaram 5 anos E nós fomos atingidos como um rei A primeira vez Desde King Barrel Como esperado Como esperado Não és um supernatural normal Graças a ti Todos os dispositivos VR Sobreaqueceram A realidade virtual Na realidade virtual Todo o poder é absorvido E convertido em energia Portanto Usaste mais poder Qualquer aparelho poderia Aguentar E Rebentaste com A Empresa Portanto com o edifício Com a Com a zona de teste Eu fiz aquilo que me mandaste Vocês não estavam prontos para isso Pois sim Concordo contigo Como comandante Eu deveria ter percebido isso Mas Eu vou fazer tudo Mas Eu vou Ah Mas eu vou nada Mas vai demorar um pouco Até que tudo esteja reparado Portanto Não há mais nada Que possas fazer aqui no momento Vamos Relocar as tropas Para a cidade de Rocco Tu Vai ter com a Miriam Que ela explica-te Eu provavelmente Terei que escrever Uma carta de desculpas Por ter perdido As instalações Primeiro Opa E Vamos Ficar Por aqui Espero que tenham gostado Um forte abraço Vemos no próximo vídeo Em que vamos falar com a Miriam Há vídeo novo no canal Todos os dias Deixem o vosso like Comentem Partilhem E Até a próxima Tchau 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 Tchau